A gente veio até a Bienal do Mercosul para saber um pouco mais sobre o papel de uma galera que está sempre à disposição dos visitantes, os mediadores. Se liga aí em como funciona e qual a função de um mediador. É também facilitar essa conexão do público com a obra, de diferentes maneiras, né? E a gente sempre utiliza a palavra ponte, né? Como analogia, porque é um caminho de que tu pode ir, mas também pode voltar, porque o público também interfere em teu trabalho como mediador, né? Então, assim, é um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, a gente está conhecendo as obras, se apaixonando pelas obras, trocando ideias sobre o que a obra nos trouxe de reflexões, de sentimentos, e aí sim trocar com as pessoas que vêm aqui. Então, na verdade, é uma troca de experiências, é uma vivência em conjunto da obra, desse espaço todo aqui. Antes da gente ver as obras, a gente já tinha dado uma estudada, né? Então, quando a gente chegou aqui e viu as obras, teve uma conexão, assim, muito, ao menos para mim, muito surreal, né? De estar presente naquilo que tu ficou o ano inteiro estudando e pesquisando, né? Mostrar as obras que, de repente, mais me encantaram ou mais me instigaram e dividir com elas esses sentimentos. Então, também é uma questão de troca de dúvidas, de percepções, de sentimentos, de apaixonamentos. Então, é uma vivência mesmo, não é um papel específico, é um compartilhamento de ideias. Qual é a diferença entre ter uma visita mediada e uma sem mediação? A diferença é que, basicamente, assim, a arte contemporânea não é algo, assim, às vezes, tão direto que o público consegue acessar tão diretamente, assim, o que o artista quis dizer. Então, se tu tens um mediador te ajudando a pensar a obra, a entender a obra, então facilita esse contato com o que o artista realmente quis dizer, né? Com aquilo que ele está querendo transmitir. Então, é sempre vantajoso tu ter um mediador ali pra, né, te dar uns toques, assim, ah, talvez eu não estou entendendo muito bem, então ele vai ali te auxiliar a pensar a obra mesmo. Duas visitas vão ser extremamente produtivas e importantes pro visitante, mas o mediador, na verdade, ele funciona como um disparador desse pensamento de arte. Então, ele vai conversar contigo, ele vai, não necessariamente responder todas as tuas perguntas, mas talvez ele te dê algumas outras perguntas melhores pra tu mesmo responder. As pessoas ficam meio ressabiadas, assim, às vezes, de fazer esse primeiro contato, né? Mas, por outro lado, a partir do momento em que quebra o gelo, o cara chega ali e começa a trocar uma ideia contigo. Às vezes, nem é sobre obra, às vezes, começa a trocar uma ideia contigo sobre experiência de vida e tal, e aquilo se torna um papo muito de boa, assim. É bem tranquilo, assim, eu procuro me fazer presente pra elas, mostrar que eu estou ali, né? Mas eu não abordo ela de seda pra não dar o vendedor de roupa, assim, o negócio meio... ficar em cima. Então, eu me faço presente, me faço ser visto e se ela tiver interesse em ser mediada, ela pode vir até mim, eu sou tal que ela tiver interesse em saber. O que que o mediador não pode fazer? Chegar dizendo o que que é a obra. Não pode, não pode, porque acaba com toda a magia, todo o encanto que talvez o espectador pode acabar tendo, né, com a obra. E aí, então, o mediador, o papel dele é o quê? É fazer esse caminho do meio, né, de aproximar, né, a pessoa, o espectador, do artista, e não simplesmente dar uma resposta pronta, né? Tem que ajudar a pessoa a buscar as suas próprias interpretações, né? Não se explica a obra, né? A gente pode levar a pessoa que está vendo a uma conversa, as experiências que ela teve a partir do momento que entrou no lugar, que viu a obra, o que que ela imaginou. E assim a gente vai dando algumas informações, né, que nós temos pra pessoa construir, né, na sua cabeça, dentro do seu imaginário, uma relação com aquela obra. Então a gente está aqui pra facilitar um caminho até a obra, né, e não explicar, jogar aquele monte de informação na pessoa, né, foi feita tal ano, de tal forma, não. É bem isso, é pra facilitar o acesso da pessoa à obra, né, pra ela formar uma ideia. Essa formação que foi completamente diferente dos programas de formação, das outras bienais, do que se vem fazendo até então, que foge daquele caráter tradicional, informativo. Foi incrível, assim, foi incrível. Uma série de atividades propostas pela Bienal, tanto palestras como laboratórios, atividades fora, né, as conversas de campo. E, pá, eu nem vi isso assim como uma formação de mediador, na verdade. Eu vi muito essas atividades como umas atividades complementares pra minha vida, assim. Foi uma coisa super experiência mesmo, assim, sabe? Ir capinar no mato em Novo Hamburgo, ir pra Triunfo, visitar o Paulo Petroquímico. As nossas coisas, assim, tri-viagem foram incríveis, assim, coisas que eu nunca teria feito se não fosse por esse programa. A gente teve tanto palestras com, sei lá, engenheiros, geógrafos, meteorologistas, astrólogos. Foi uma viagem, assim, entrar dentro dessa Bienal foi uma viagem e tá sendo uma viagem ainda. Ela tem todo esse caráter de ciência, de tecnologia, de comunicação, de memória. É uma coisa muito intensa e a gente tá imerso nisso desde o início do curso de formação. E eu acho que o público também pode fazer parte dessa viagem que a gente tá fazendo. E nos importa que os mediadores sejam pessoas também sensíveis e que tenham essa potência de produzir com o público uma experiência significativa com a arte na exposição. O que que o pessoal pode esperar dessa Bienal? Tá bem multidisciplinar, assim, tá bem variado. Podem esperar realmente entrar no que tem de mais top, assim, da arte contemporânea e se surpreender. Porque a gente tá se surpreendendo ainda. A gente circula pelos outros espaços e fica encantado. A gente espera que o público, que as pessoas da cidade se apropriem desses espaços que entram, que discutem, que pensem em arte, que experimentem, que produzam. As exposições acontecem até o dia 10 de novembro no Santander Cultural, no Margues, Usina do Gasômetro e no Memorial do Rio Grande do Sul. Mais informações se encontra no site da Bienal. Mais informações se encontra no site da Bienal. Mais informações se encontra no site da Bienal.